Eu diria que é um valor e uma base de direito. Valor no sentido que é um princípio a se respeitar nas relações humanas. Ele só tem sentido para nós, na nossa relação entre nós e nós com a natureza, que ele é bem comum. Para a natureza ele é o que é, mas para nós, na nossa relação, tanto no se apropriar da natureza como desenvolver ou se apropriar do que nós produzimos, então ele é um valor, um valor ético. Segundo, é o fundamento do direito. Se ele é um valor ético comum, o direito só pode ser entendido como relação. O bem comum é definidor de relação entre os seres humanos, dos mesmos direitos para todos e todos os direitos para todos.